Queres descobrir que truques mais fiches e secretos é que estão por detrás das histórias do Instagram? Vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Antes de mais, desculpem se vocês estão ouvindo quem é de lá fora, mas é que eu já esperei tipo meia hora e eles não se calam. As mensagens que eu mais recebo são mensagens a dizer Meninas e meninos, hoje eu vou-vos explicar algumas das coisas que eu faço nas minhas histórias. Se vocês quiserem que eu faça disto uma série, eu também já recebi mensagens a pedir para eu fazer uma série deste tipo de vídeos. Não se esqueçam de esmagar o like lá em baixo e subscrever se vocês gostam de vídeos sobre edição de fotos, sobre imitando foto ao Tumblr. Eu tenho imenso aqui no canal que eu vou deixar na descrição. No vídeo de hoje eu vou-vos mostrar truques muito, muito fiches que estão por trás do Instagram, mas também como é que vocês podem deixar as vossas histórias bonitas sem nenhuma aplicação, porque isso às vezes é um struggle, às vezes vocês querem meter isto e não querem estar a ter muito trabalho ou querem que seja mais rápido ou então simplesmente não vos apetece usar uma aplicação e querem fazer tudo no Instagram. Então eu vou-vos ensinar a meter um bocadinho as vossas fotos mais estéticas com alguns truques. Se vocês já souberem de alguns truques comentem aqui em baixo, mas por favor fiquem até ao fim, que eu vou-vos mostrar um truque que mudou completamente a minha forma de meter histórias, por isso eu vou guardar esse para o final. Fiquem nesse lado. Muito bem pessoal, o primeiro truque é um truque muito simples, mas que eu acho que nem toda a gente conhece. É basicamente um hack para vocês conseguirem pintar o vosso fundo todo. Eu vou escolher aqui uma foto à sorte, não me interessa muito, mas basicamente vocês veem ao pincel e o que eu fazia antes era, aumentava o pincel e ia pintando conforme quisesse o espaço pintado, né? Outro que eu tenho para vos mostrar é um bocadinho conhecido, por isso eu tenho certeza que vocês conhecem, é só vocês pressionarem com força o fundo e ele pinta automaticamente a tela toda de maneira muito mais rápida. É basicamente um hack para vocês não terem de andar aqui a pintar isto. Outra variante, digamos assim, deste truque é vocês irem ao marcador, que é tipo o pincel que está ao lado ali, e fazerem a mesma coisa, pressionam e ele vai pintar tudo, mas com uma cor assim mais transparente, para vocês conseguirem, sei lá, escrever por cima, ou o que vocês quiserem, nova foto, imaginem, e depois colocam assim e têm a foto a ver-se por trás. É só um exemplo, mas é um hack que me dá muito jeito. Muito bem, pessoal, o segundo truque é um truque mais simples, mas que sinceramente me ajudou imenso também, é quando eu quero gravar um vídeo, mas quero colocar temporizador, ou seja, eu não quero que o vídeo comece logo assim que eu estou a clicar, entendem? Isso às vezes fica estranho. Então eu vou virar aqui a câmera para vocês perceberem melhor. Hi there! E basicamente o que eu vou fazer é, vocês só têm de pressionar aqui no coisinha das mãos livres, vão à secção de mãos livres, o vosso insta vai-vos abrir aqui, no normal vocês deslizam, e aqui pressionam e ele vai colocar um temporizador no vosso vídeo. Então assim vocês só têm de estar a falar, se quiserem tipo afastar-se ou assim, podem e têm tempo para isso. Outro truque que eu também utilizo bastante é criar uma espécie de sombras nas minhas fotos. Eu vou colocar aqui, sei lá, vou escolher esta, vou arrastá-la assim ligeiramente mais para o meio, e vou aqui às minhas, à minha fonte, e vou escrever, imaginem, look do dia. Pronto, a primeira coisa que vocês têm de fazer é selecionar tudo e copiar, e imaginem, colocam aqui o look do dia no meio, um bocadinho mais pequenito, ops, e vou selecionar uma cor mais escura, e depois vocês vêm aqui, voltam a colar o que escreveram anteriormente, e metem em baixo para terem a certeza que o tamanho está idêntico, pelo menos, para não ficar muito esfazado, e depois é só vocês arrastarem para o lado, e tenham um efeito super fixe de uma sombra nas vossas letras. Eu tenho a certeza que também muita gente já consegue fazer isto, mas pronto, foi um truque que eu também aprendi, e que gostava de partilhar com vocês, até este efeito assim, eu acho que fica mesmo muito bonito. Outro truque, e vamos usar na mesma esta foto, que eu também aprendi com um vídeo, é vocês virem aqui a esta secção das letras, e escolherem esta, ops, não, esta, strong, exato, e virem aqui aos vossos símbolos, escolherem este ifen várias vezes, e vão colocando, eu vou colocar só assim, e depois vocês podem mudar a cor dos vossos ifens, não é neste caso, e ele fica uma espécie de um tracinho, fica muito, muito bonito. Uma coisa que eu também vos quero dizer, que não é bem um truque, mas que, pronto, eu acho que muda logo um bocadinho o aspecto da vossa fotografia, é vocês colocarem as palavras com vários espaços. Então o que eu quero dizer é que se vocês derem estes espaços, no meio das letras, a fonte fica logo muito mais bonita, e se vocês a diminuírem, ainda fica mais bonita na minha opinião, fica muito mais clean, muito mais simples, então eu acho que fica super bem nas fotografias também. Muito bem, para o terceiro truque, eu escolhi esta foto, e isto é um grande exemplo de quando vocês querem colocar um filtro, mas querem editar a foto, então não a tiram diretamente no Instagram. A verdade é que vocês conseguem adicionar filtros, depois de terem as vossas fotos tiradas, e há filtros que ficam super fixos, ele deteta caras, nestas fotos não detecta-o, porque são três, olha, mas detecta-o a da Bruna, oh my god. Mas este é um dos meus preferidos, e é um filtro que eu acho mesmo muito bonito, mas que nem sempre fica bem em vídeos ou fotos tiradas diretamente do Instagram, então se vocês quiserem editar e depois usar um filtro, têm aqui uma opção e resulta super bem. Vou-vos agora dar uma dica de uma maneira de editar fotos, digamos assim, nas vossas histórias, que na minha opinião fica super bem. Eu vou aqui escolher esta fotografia, vou aumentá-la um bocadinho. Eu adoro esta fotografia e acho que é possível vocês fazerem coisas mesmo muito bonitas aqui. Por exemplo, vocês podem vir aqui e escrever. Então, vocês escrevem esta palavra e salvam a vossa fotografia, opa, salvam a vossa fotografia, fecham as vossas histórias, abrem a vossa fotografia novamente. O que vocês vão fazer agora é vir ao pincel, podem usar o marcador, pelo menos para mim é o que eu mais gosto de usar, colocam num fininho e vão passar por cima. E depois de passarem por cima da letra, podem vir aqui e escolhem o tipo de letra que não é este, é este typewriter. E pronto, colocam ali no meio e eu acho que fica mesmo muito bonito. Outra coisa que vocês também podem fazer é vir aqui, pegar neste pincel e pegar nas luzinhas, sei lá, azuis. Eu vou pegar em azuis, por exemplo. E podem fazer algum tipo de desenho. Se quiserem, por exemplo, anunciar a foto, vocês podem sempre fazer isto. E depois, ups, preciso da borrocha maior. E depois, iluminarem todos os traços que passam, digamos, à vossa frente. E assim, parece que vocês estão a ser contornadas. Eu acho que também fica muito bonito para vocês anunciarem uma foto de forma diferente. Tenho mais dois truques para vos mostrar, mas vou-vos mostrar já o truque que eu adoro e que eu, juro, mudou a minha vida no Instagram e eu agora faço as minhas histórias sempre de forma diferente. Basicamente, é quando vocês querem fazer uma espécie de colagem de fotografias, mas não querem usar outra aplicação. Então, eu vou aqui pegar esta fotografia, por exemplo. Imaginem que eu agora quero colocar uma fotografia por cima ou fazer uma espécie de montagem. Se eu quiser dar algum por menor, vocês só têm de vir aqui à vossa galeria. Muito bem, pessoal. Eu mudei a minha fotografia, escolhi antes esta, mas o que vocês precisam de fazer é vir aqui à galeria, clicar numa foto a vossa e vir aqui aos stickers e escolher copiar fotografia. Vocês vêm aqui e copiam a vossa foto. Depois vão diretamente para o Instagram e a vossa foto vai aparecer ali. E clicam adicionar sticker. E com isto, vocês conseguem criar uma colagem com as vossas fotos em cima das vossas fotos no próprio Instagram, o que é super, super fixe. Muito bem, temos, por exemplo, este. E vocês podem colocar ali. Eu acho que a história fica logo muito mais bonita, muito mais arranjadinha, parece muito mais composta e nem parece que foi feita... Ups! Nem parece que foi feita no próprio Instagram. E isto poupa-vos imenso tempo e trabalho. Eu acho que fica mesmo muito bonitinho assim. Agora, outro truque que eu quero vos mostrar e que realmente acho que é perfeito é que vocês vão ao vosso Instagram e escolhem uma foto que vocês queiram partilhar. Eu vou, por exemplo, escolher uma que eu gosto muito. Vocês vêm aqui e clicam em adicionar publicação à história. E aqui vocês podem partilhar a vossa história, a vossa foto nas histórias. Eu acho que toda a gente sabe isso. Se vocês clicarem, podem ter esta função de colocar, digamos, isto à volta, né? Agora, eu acho que os fundos que vos aparecem nestas fotos, por muito que vocês possam mudar, digamos assim, são sempre muito chatos e muito repetidos. Então, eu vou-vos dar outro truque que vai no seguimento do meu anterior e isto sim é a coisa que eu mais uso no Instagram. Eu vou a Pinterest e escrevo... Imaginem, pattern... Não sei lá, geométrica. Então, depois eu encontro um padrão que eu gosto e guardo a fotografia em transferir imagem. E depois de transferir a minha imagem, eu vou então à minha pasta de recentes e copio a minha fotografia. Depois de a copiar, passo novamente para o Instagram e adiciono-a como um sticker. Vocês agora podem redimensionar a vossa fotografia como quiserem e fazer uma colagem lindíssima para partilhar as vossas fotos. Eu acho que isto fica, sem dúvida, muito mais bonito do que vocês terem só a vossa fotografia e dá muito mais vontade à pessoa de clicar. Bem, pessoal, vamos então ao último truque, que é um truque que eu via sempre imensas youtubers a fazer e nunca fazia ideia de como é que elas faziam e eu dava-me imenso trabalho porque eu fazia imensas montagens e não era preciso nada disso. Basicamente, eu meti esta história a pedir para vocês fazerem-me perguntas e eu acho que vos deixei um bocadinho confusos porque a única pergunta que eu recebi foi What? Então, entretanto, eu mandei estas para mim própria da minha outra conta só para vos mostrar este truque muito rapidamente. Vocês, basicamente, é quando vocês querem responder a várias perguntas, imaginem, partilhar resposta, mas querem responder a várias, num só stories, para não encher isto tudo de histórias. Então, basicamente, o que vocês têm de fazer é vir aqui, tiram uma fotografia, imagina que vocês querem pintar isto de rosa, salvam a vossa fotografia e venham, descartam, não é isto, e vão à vossa próxima pergunta, que neste caso é minha, eu sou triste, partilham a resposta e selecionam o fundo da outra e vão ter aqui as duas, conseguem perceber? E foi este o vídeo, pessoal. Eu espero que vos tenha ajudado, que tenha sido útil, mas que, sobretudo, vos tenha divertido um bocadinho porque eu divirto-me imenso a fazer stories no Instagram. Eu acho mesmo, mesmo, mesmo satisfatório criar cenas bonitinhas e eu gosto muito disto. Se vocês quiserem uma parte 2 mais avançada, com aplicações próprias das minhas stories, com alguns segredos, com algumas coisas, não se esqueçam de esmagar o like e comentar lá em baixo que querem um episódio e dois, eu faço disto uma série se vocês terem muito apoio neste vídeo. Subscrevam o canal para não perderem mais nenhum vídeo que sai ao domingo de manhã e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!